Houve uma festa de sorvete por aqui? Apare parte de uma vara e lixe as pontas. Parece um telefone com suporte. Pinte de ouro e prenda uma tela com câmeras. Esse pequeno telefone tem tantas funções incríveis! Bom dia! Olá, raio de luz! Senhora, você recebeu uma ligação do seu escritório. Boas notícias! Você vai ter um dia de folga! Que bom começo de dia! Posso tirar selfies ainda mais incríveis agora. A Aurora simplesmente deixou seu telefone cair. Ai, Deus, espero que não tenha quebrado! Uau, tá tudo bem! Sorte minha! Agora ela pode voltar à preguiça na cama. Banhos matinais sempre me animam. Espero o quê? Água é ouro! Vou brilhar como uma estrela hoje. Sim! Ela terminou de tomar banho. É hora de ser o perfume favorito que tem cheiro de sorte. Emily não conseguiu dormir a noite toda. Foi difícil. Ela se esqueceu de tirar a máscara. E quando ela tentou se levantar, ela simplesmente se enroscou. Ai! Meu cabelo tá todo bagunçado. Emily tenta consertar, mas acaba puxando muito do cabelo. Prender isso num rabo de cavalo vai ser um verdadeiro desafio. Emily estava caminhando quando bateu com o dentinho do pé no sofá. Tomar banho vai ajudar. Ah! Os canos estão entupidos. Ligue já! E uma água cheia de ferrugem foi derramada sobre ela. Ela precisa agora tomar outro banho. Pior dia de todos. Colocar meia calça deve ser fácil, certo? As meias não pensam assim? Sem meias então. Ah! Que seja! Estou vestida pra poder pegar minha bolsa e ir embora. Opa! Todas as garrafas caíram! Por que eu tô tão azarada? A sorvete é venda no parque. Qual sabor você gostaria? De banana, por favor. Assim que Emily conseguiu uma colher, ela caiu na grama. Não consigo lidar com isso. Vou fingir simplesmente que nada tá acontecendo. Lime um pedaço de isopor pra fazer uma tábua de passar. Cobre com papelão estampado e fita brilhante. Não se esqueça de um suporte de ferro. Emily acabou de tirar o vestido da secadora. Eu preciso sair, mas tá amassado! Bom, pelo menos o meu ferro tá pronto. Não vai demorar muito. Ela tem uma ligação. Estou a caminho! Assim que ela se distraiu, o ferro queimou o seu vestido. Ai, o que eu visto agora? Adeus, vestido. Vou sentir sua falta. Faça uma máquina de café com isopor. Deforma os lados. Tá quase pronto! Nossa boneca tem uma garrafa pronta. Obrigada! Limpe e trace em um papel de espuma. Adicione uma tampa e uma alça. O gradiente é tão lindo! Há um painel de controle com botões na parte superior. Aproveite o seu café! Essa loja tem uma promoção especial agora! O centésimo comprador ganha uma máquina de café! Aurora encheu o seu carrinho. Quem será que vai ganhar? Por favor, coloque seus itens aqui. Espera, hoje é o seu dia de sorte. Você é a centésima cliente! Oh, isso é incrível! Aurora acaba de ganhar uma máquina de café e todas as suas compras de graça. O café da manhã é o melhor. Mas Aurora pode fazer isso a qualquer momento. Que sorte! Corte os canudos em pedaços pequenos. Enrole-os em velcro. Esses rolos são bons pra cabelos grossos. Preencha com produtos pra ondular. Anexe uma etiqueta. Isso definitivamente vai te dar cachos incríveis! Emily quer se animar um pouco com uma reforma. O estilista dela oferece um novo método de curvas no cabelo. Você conhece os rolinhos? Mas essa nova técnica exclusiva e incrível vai mudar a sua vida. A estilista deixou cair acidentalmente os frascos. E acabou pegando errado. Apenas aplique isso e espere. Agora tire os rolos. Ah não! Eles estão saindo junto com o cabelo! Caramba! Isso é horrível! O estilista não tem ideia de como isso aconteceu. O que? Bom, pelo menos eu posso fazer um rabo de cavalo agora. Esse é o lado bom. Coloque um pingente de trevo em uma argola. Acabamos de receber uma corrente. Adicione esmalte verde. Essa decoração estilosa é perfeita pra qualquer look. A Aurora adora fazer compras online. Ela acabou de encontrar esse lindo pingente. Eu preciso disso! Assim que ela fez o pedido, ele foi entregue. Só um minuto! Você acredita em bons presságios? Claro! Eu sou uma pessoa que realmente é sortuda! Espero que esse trevo lhe dê sorte ainda mais! Ela adorou! Ela mal pode esperar pra mostrar pros amigos. Transforme uma tampa de plástico em uma panela. Uma colher é uma ótima pedida! Pinte de vermelho. Adicione glitter e aplique uma camada antiaderente. Fazer ovos nunca foi tão fácil! Ficou perfeito! Emily tá com tanta fome! Vou fritar um ovo. É bem difícil estudar errado, né? Ela quebrou os ovos na frigideira e foi buscar um prato. Mas uma aranha desceu sobre o fogão e aumentou a temperatura. Oh-oh! Abre as janelas! Ah não! Fogo! Espere! São apenas meus ovos! Não acho que cozinhar seja realmente minha praia! Somente a aranha pode comer essa comida queimada. Emily não consegue comer nada. A Aurora tá tentando fazer croissants pela primeira vez. E a massa tá boa. Ela conseguiu acertar na primeira tentativa. Divirta-se no forno! Meia hora depois, ela puxou a assadeira pra ver seus croissants. Eles ficaram incríveis! A Aurora vai fazer um piquenique no coração de Paris. Ela estendeu o cobertor e começou a saborear seus croissants. Oh-oh! Estou sofocando! A Aurora teve tanta sorte que Bernard, aquele empregador, tava passando por ali. Ele a ouviu engasgar e correu pra ajudá-la. Obrigada! Você salvou minha vida! Ah, tá tudo bem! Estou muito feliz em ver você de novo. Eu também! Isso deve ser amor! Eles agora podem fazer um piquenique juntos. Corte algumas páginas impressas do passaporte. Dobre ao longo das linhas e faça um passaporte. Os passaportes estão prontos! Alguém quer fazer uma viagem? Emily quer se divertir e fazer uma turnê pelos Estados Unidos. Talvez ela encontre um pouco de sorte por lá? Todas as minhas roupas não cabem. Só vou trazer minhas roupas favoritas. Espero não esquecer as minhas passagens. Eu planejei tudo com tanta antecedência dessa vez. Mas ela se esqueceu de uma coisa. Seu cachorrinho Toto! Ele tá sempre mastigando as coisas dela. Vou perder meu voo! Emily chegou ao aeroporto e o funcionário da companhia aérea pediu sua passagem. Sem problemas! Parece que temos um problema. Toto colocou Emily em apuros. Tanto pras férias dela. Dobre uma impressão de um pacote de batatinhas ao longo das linhas. Cole as pontas e preencha com pequenas batatinhas. Emily teve que ir pra casa. Toto está implorando por batatas fritas. Mas Emily não deixa ele comer porcaria. Brincar de cabo de guerra com ele nunca termina bem. Agora existem batatinhas por toda a sala. Ah, cara! Você tá feliz agora? Nós dois estamos com fome. Mas você ainda venceu. Toto não entende por que Emily tá tão triste. Tem muita comida aqui. Pinte uma base de guarda-chuva de preto. Cubre as pontas e a base com tecido preto. Esse guarda-chuva já viu muitas tempestades. Tá um pouco desgastado. E uma rajada de vento pode quebrá-lo. Emily saiu de casa mesmo tendo verificado a previsão do tempo. Mas olha, tá prestes a chover. Existem tantas nuvens no céu. É hora de voltar pra casa. Tá ventando muito. E o lixo tá voando por aí. Ah, adeus guarda-chuva. Deve ser um sinal de que eu preciso comprar um novo. E quem se importa com a chuva? Eu posso brincar nas poças. Emily mudou essa mentalidade e começou a ver o bem em todas as situações ruins. E quem se importa com a chuva? E quem se importa com a chuva? E quem se importa com a chuva? Obrigado.